Música Tribunal Regional Federal da Terceira Região com sede em São Paulo mantém exclusividade dos Correios nos serviços de entrega de passaportes com visto dos Estados Unidos. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa noite Carolina. Boa noite William. A decisão confirmou o entendimento da 8ª Vara da Justiça Federal de São Paulo que já havia determinado que a distribuição do passaporte com visto americano deveria ser feito pela ECT e não pela empresa prestadora de serviços às embaixadas como estava acontecendo desde abril. Segundo a embaixada, estava havendo atraso na entrega dos passaportes. De acordo com os Correios, os consulados e a embaixada no país já foram informadas da decisão sobre o despacho dos documentos que devem acontecer o quanto antes. William.